Muitos do que as fichamos vivemos grandes alegrias nas bancadas do teu avô, no Campo Grande, e sobretudo nas do teu pai, que viveu mesmo aqui ao lado até há bem pouco tempo. Ventes sem conta, emocionámonos até às lágrimas, abraçados, eufóricos, loucos de felicidade. O dia de hoje é um dos mais fluidos das nossas vidas e nesta hora suprema de encantamento devemos dirigir os nossos pensamentos para todos aqueles que ao longo destes quase 100 anos materializaram com esforço, trabalho e dedicação sem limites este sonho que embalaram em berço de esperança e de ambição e a que chamaram-se Foro, Lisboa e Benfica. Apetece-me lembrar o poeta e dizer que se lá no acento itério, aonde subiram os grandes benficas do passado, memória desta vida se consente, eles estão aqui presentes, num quinto anel que não vemos, mas sentimos, e olham para esta obra felizes e orgulhosos. Deus, jovem e querido sábio, parabéns porque és muito bonito e porque tens um radioso futuro à tua frente. Que sejas muito feliz, pelo menos tanto como foi o teu pai, que nunca deixará de estar nos nossos corações e que no encarnado vivo, nas tuas bancadas e dos teus arcos triunfais, corra sempre o sangue da raça e da glória. Viva o Benfica!